Música E aí arteiras de plantão, tudo bem com vocês? Eu sou o Bagui, trazendo mais um vídeo aqui para vocês no meu canal, então sejam muito bem-vindos sinta-se em casa, pegue suas xicrazinhas de café, que hoje eu vou mostrar para vocês algumas dicas de aplicativos que eu uso no meu dia a dia, que facilitam muitas coisas na parte de criação Então já vai deixando o like aí embaixo, se inscrevendo no canal para receber as próximas novidades Primeiro de tudo eu já vou deixar claro aqui que esses aplicativos são aplicativos que eu gosto e utilizo no dia a dia Então às vezes algum deles pode não servir para vocês, ou vocês também podem não gostar, isso pode acontecer Mas a ideia aqui é mostrar para vocês esses aplicativos por eu gostar mesmo E eu gostaria de compartilhar com vocês essas experiências e essas funcionalidades que eu uso durante o dia a dia Que me auxiliam muito na hora de editar um vídeo para postar no Stories, editar uma foto para mandar para um cliente Tirar uma foto de um esboço e dar um tratamento bem rápido para mandar para o cliente de uma forma mais apresentável Então eu espero que essas dicas sejam úteis para vocês e vamos embora para o vídeo Música Bom galera então vamos ver aqui quais são esses aplicativos que eu tenho para mostrar para vocês Que no meu dia a dia sim são realmente, eles quebram muito meu gado em algumas coisinhas que podem parecer simples Mas se você não tiver um aplicativo bom ali para te auxiliar a fazer essas coisas Pode se tornar uma grande dorzinha de cabeça e até você conseguir fazer o que você quer O primeiro aplicativo não é uma novidade assim mas eu uso muito quase todos os dias É o Files Que é um aplicativo da Google que serve para gerenciar os arquivos do seu celular Mas aí você está se perguntando por que isso é importante não sei o que Se você trabalha com social media, com criação de posts em Instagram e etc Você provavelmente vai perceber que o seu celular vai enchendo aos poucos com imagens de stories De fotos e posts que você já postou e você não precisa mais deles E o Files ele faz esse gerenciamento de uma forma muito simples e rápida Que ele faz além de imagens ele também faz de vídeos, de documentos Então ele pega todos os arquivos que estão no seu celular Lista eles aqui e você pode facilmente excluir eles e liberar o espaço do seu celular E acreditem se você tem um celular que tem pouca memória Manter a memória limpa do seu celular faz muita diferença no uso dele no dia a dia Então eu tenho algumas imagens aqui Eu cliquei aqui na aba de imagens Então se você clicar e segurar aqui Você vai podendo selecionar as imagens que você quer excluir E ele sempre manda notificações quando suas pastas estão bem cheias de imagens Pedindo para você excluir algumas coisas Então é bem bacana O outro aplicativo que eu quero mostrar para vocês Também não é nenhuma novidade de ferramenta Mas é um aplicativo muito bacana Que provavelmente alguns de vocês podem não conhecer Que é o Traduca O Traduca nada mais é do que um tradutor Só que diferente do Google Translate Ele tem uma interface muito bonitinha e muito fácil de usar Então na hora que você já abre aqui Você já tem a opção tanto de teclado quanto de voz Então olha só se você abrir aqui o teclado Ele já vai aqui pedir para você escrever E nas opções de tradução aqui ele tem muitas opções E ele já vai deixando aqui em cima as suas preferidas Para você já ter um acesso rápido Ele é muito bacana se você trabalha com freelancer e jobs na internet Assim mesmo que você as vezes consegue alguns clientes que não são do Brasil Se você não tem uma fluência na língua do seu cliente Ele é muito útil para você poder ter essa conversação e essa negociação Eu uso direto ele tanto para inglês quanto para espanhol Ou qualquer alguma outra língua diferente E que possa vir para mim assim a pedido de trabalho E por mais que possa parecer meio banal assim Uma dica meio... Uma coisa tipo, ah, sério que você está dando essa dica? Porque é meio óbvio assim né Mas realmente o Traduca eu não conhecia ele Mas depois que eu conheci eu só passei a usar ele Porque ele tem um jeitinho diferente do Google Tradutor Que eu prefiro muito e estou dando essa dica aqui para vocês agora Agora pulando para uma parte mais criativa Vamos começar aqui por esse aqui Que é o Vaporgram Muitos de vocês podem conhecer essa temática Que é o Vaporwave, Sinchwave Ele é um movimento cultural assim Que tem uma pegada bem anos 80, bem retrô Com umas coisas meio psicodélicas e tal Uma mistureba de elementos assim Que tem um estilo muito específico, muito bacana E esse editor de imagens Ele traz esses elementos para você E você vai ter aqui alguns filtros Alguns elementos Para aplicar nessas fotos Que você geralmente não vai encontrar Em editores um pouco mais simples Então se eu vir aqui na galeria Clicar para abrir uma foto aqui Ele vai pedir para cortar a foto Ok, vamos cortar E aqui embaixo ele tem um menuzinho Você vê que a interface dele é toda parecida com o Windows 95 Então é tipo Bem na temática mesmo Vaporwave Eles tem essa pegada de Pegar interfaces antigas Windows, videogames antigos E fazer essa mistureba aí Criar esse movimento cultural muito legal Só para dar um exemplo aqui para vocês Eu não tenho a versão Pro dele Eu tenho o Free Ela já tem bastante coisa Alguns filtros você precisa ver uma propaganda Para poder aplicar Nada mais justo Já que você não está pagando pelos filtros Você está usando a versão Free Então olha só E o bacana dele é que ele pode aplicar o filtro E você pode meio que mexer Onde você quer que o filtro atue De uma forma muito mais incisiva Olha só que legal Ele é bem diferente Dá para você brincar e fazer Muita coisa bacana com ele De uma forma bem rápida e simples Então ele tem aqui alguns efeitos Ele tem alguns PNGs aqui Da própria temática O Vaporwave Para você colocar na sua foto E fazer umas montagens bem loucas E é basicamente isso Não é uma coisa que você vai ficar usando Toda hora Mas para a galera que curte a temática Eu achei uma boa dica para trazer para vocês Eu gosto bastante de brincar com Esse tipo de coisa aqui O próximo aplicativo que eu quero mostrar para vocês Também é um editor de foto Só que ele é um pouco mais clássico E é um editor que eu uso praticamente todos os dias Para tirar uma... Às vezes eu estou fazendo algum job E preciso enviar um sketch Ou algum esboço para o cliente Eu tiro a foto ali do esboço E dou uma editada aqui nesse editor Para ficar uma coisa mais apresentável Colocar a minha logo ali embaixo Então ele tem todas essas opções E é o Pixlr Ele também tem uma versão web dele Que você pode acessar diretamente no navegador Mas o aplicativo dele é muito bacana Esse eu tenho a versão Pro dele Ele não é tão caro E vale muito a pena Porque ele é muito legal E ele vende alguns pacotes de efeitos E coisas a mais Que pode ser interessante Dependendo da coisa que você faça Então vamos aqui Vamos pegar aqui uma imagem qualquer mesmo Tipo... Pegar esse aqui de um... Um job recente que eu terminei Para vocês verem Ele tem algumas ferramentas bem básicas Tipo recortar Você pode recortar da forma que você quiser Aqui a foto Tem girar... Ajuste de brilho, contraste, intensidade Toda aquela parte básica de edição de foto E também tem aqui alguns efeitos Algumas coisas mais artísticas Como um pincel, por exemplo Ele tem também aqui nessa parte Os efeitos Que é uma parte que eu uso bastante Ele deixa até aqui alguns favoritos Que você pode selecionar como favoritos O favorito que eu uso É esse aqui, preto e branco Porque... Se você perceber aí no meu feed do Instagram Eu vou postar sempre uma imagem de um sketch Uma arte finalizada E a arte aplicada E geralmente no sketch Eu coloco esse filtro aqui Para dar uma... Para ficar mais bacana Assim, mais nítido Ele dá um contraste Um balanço bem legal E além desses Ele tem vários outros efeitos aqui Vários outros filtros E é realmente muito bom E além desses efeitos de filtro assim Ele tem alguns efeitos de sobreposição de imagens Então ele tem alguns pacotes aqui Que você... Você baixa Para aplicar na sua foto E tem uns muito legais Tipo esses de galáxia Ele aplica na sua foto Assim como uma textura Então é realmente muito bonito Muito legal mesmo Ele tem também algumas molduras Tem aqui também editor de texto Você coloca o texto ali E ajeita da forma que você quiser Na hora de salvar Você escolhe o tamanho aqui E salva a sua imagem Belezinha Já pode compartilhar para onde você quiser O InShot Ele é um editor de vídeo E de todos os editores de vídeo Assim que eu já testei O InShot Ele é o mais bacana Assim Mais legal de mexer Que eu achei Tanto que eu tenho a versão Pro Dele também Que vale muito a pena Vocês investirem Caso vocês precisem De um editor de vídeo No celular E por que eu uso esse editor de vídeo Às vezes eu faço alguns stories Às vezes eu gravo algum processo De eu fazer algum esboço de uma arte E quero postar o vídeo De uma forma mais bonitinha Mais enfeitadinha e tal E através dele eu consigo edir Fazer essas edições Deixa eu só pegar aqui Um videozinho Qualquer Vamos pegar esse aqui Do meu peixe Que eu gravei Já de cara Ele já ajusta o vídeo Assim Para um quadrado Mas você pode mexer nisso Você pode ampliar Para deixar um quadrado total Você pode deixar o tamanho original Eu gosto bastante De deixar assim No quadrado mesmo Porque encaixa bem No feed do Instagram No feed do Facebook E etc Ele tem aqui A versão A opção de você Aparar o vídeo Fazer recortes Dividir o vídeo Então ele é bem completinho Nessa parte É bem bacana Tem alguns filtros legais aqui Como se fosse um Instagram mesmo Tem uns efeitos Sensacionais Assim Que você pode Mexer na intensidade Deles Deixa eu dar um play Aqui para vocês verem Esse efeito fantasma Esse efeito convex Eu gosto muito Porque também ficou A pegada Meio vaporwave Assim sabe E é muito bacana Mesmo Ele tem uma biblioteca De música Que você pode baixar Músicas free E aplicar no seu vídeo Para você ter Uma trilha sonora Assim E você pode colocar Uma música Que você quiser Também Do seu celular Ele tem alguns Stickers animados Para pôr em cima Do vídeo Como por exemplo Esses aqui são animados Aí tem alguns outros Aqui Que você pode baixar Então ele tem uma Biblioteca bem legal Assim De conteúdo Também E você pode colocar Uma imagem sua Também Então por exemplo Digamos que eu queira Colocar o meu logo Em cima do vídeo Para poder postar E ele pode fazer Isso sem problema Então eu já deixo aqui Salvo o meu celular O meu logo Deixa eu só colocar ele aqui Certinho Começa no início do vídeo E termina no fim do vídeo E eu venho aqui Ajusto o tamanho dele Ajusto o tamanho dele E já coloco aqui Aqui embaixo E beleza E beleza Tá ali o meu logo Vocês já podem conhecer Mas para quem não conhece É uma boa opção Para você Explorar algumas coisas Para facilitar o seu dia a dia Porque O Canva Ele é um Um aplicativo Que ele tem um acervo Gigantesco De templates prontos Se você Cria Papelarias Imagens Para redes sociais E etc É até um pouco controverso Isso porque Geralmente Quem não quer pagar Para um profissional Vai atrás de ferramentas Que possam fazer O serviço Por elas E o Canva É uma delas O Canva Ele oferece Um jeito muito fácil De você fazer Os seus próprios Posts Para redes sociais Eu já tenho até aqui Por categorias Que você quer criar Se você quer um conflito Se você quer um convite Um cartão Um currículo Certificado Um post para o Instagram Por exemplo E ele separa por temas Aqui também Digamos que eu quero fazer Um post para o Instagram Com o tema de inverno Sei lá Ele já vai ter aqui Milhares de templates Prontos Para você escolher E a hora que você Clica aqui no template Você simplesmente pode editar Ele vem com tudo Separadinho Tanto as fontes Quanto os elementos Em volta Você pode realmente Escrever o texto Que você quer Adicionar coisas Que você quer Por exemplo Digamos que eu quero Colocar essa imagem De fundo Trocar a imagem Posso trocar o texto Ele já adequa Com a fonte Certinha E etc Então é realmente Um aplicativo Bem completo Claro que tem aquele problema Que se você Fica fazendo coisas Só aqui Corre aquele risco De alguma outra pessoa Usar o mesmo template Que você E ter esse Esse probleminha De templates Iguais Rolando Pela internet Aqui os meus designs Que eu já andei fazendo Alguns testes Essa imagem Que eu cheguei a postar Na minha página Eu fiz aqui Para testar ele Ficou bem bacana Foi uma coisa bem rápida Eu fiz aqui em 5 minutos No celular Não precisei nem mexer no PC Então as vezes Você está viajando E precisa fazer um post Então é bem bacana Que você já vai ali Faz a imagem Imposta Precisa nem do PC Você já está aqui No seu celular Mexendo E fica bem profissional Porque a galera Faz com bastante carinho Os templates Aqui E é muito bacana Também Todos os aplicativos Que eu mostrei Para vocês aqui São gratuitos Óbvio que eles Tem algumas features A mais Que são pagas Mas aí vai Da escolha De vocês Porque todos eles Tem conteúdo Bem bacana Gratuito Isso aqui é mais Para a parte De produção Mesmo Que me auxilia No dia a dia Aí tem alguns Outros aplicativos Que me auxiliam No processo criativo Para inspiração Mas como por exemplo Pinterest Behance Mas isso aí Eu deixo para algum Outro vídeo Que eu vou falar Também sobre Processos de criação Beleza? Galera Eu espero que vocês Tenham curtido Essas dicas Se vocês tem Algum outro aplicativo Que vocês conhecem Que auxiliam vocês Durante o dia a dia Que vocês não Deixam por nada Nesse mundo Que vocês gostariam De compartilhar comigo Com as outras pessoas Que seguem esse canal Deixa aí embaixo Nos comentários Comenta aí A sua sugestão E claro Deixe a sua sugestão Para o próximo vídeo também Eu gostaria de fazer Um agradecimento Pelos 5 mil seguidores Que eu atingi no Instagram Durante essa semana Muito obrigado Para quem me segue lá E eu espero Que vocês continuem Acompanhando o meu trabalho Então galera Essa foi a dica de hoje Espero que tenham curtido E a gente se vê na próxima Falou Tchau 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 Tchau